Bom, em primeiro lugar, a minha fala, assim como coordenador aqui do PPG em filosofia, eu tenho a honra, a alegria, depois dessa, depois da felicidade que parece que foi embora, parece que é uma coisa à toa, mas é isso aí, muito, muito lindo e com essa experiência musical eu dou as vindas com alegria para todos vocês. Eu sei que tem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, eu senti agora, e colegas, então daqui realmente eu gostaria de dizer assim, sinto-se em casa e são bem vindos, portanto, ao nosso ambiente aqui. Temos a alegria, portanto, de cegar esse terceiro encontro sobre epiteto. Eu ouvi ali a designação nacional com votos de que o próximo, talvez seja internacional, eu acho que a gente precisa caminhar por aí, já faça a provocação, orientando eu tenho essa função. E eu tenho também a alegria, sim, de comunicar para vocês, eu ponho a outra tela que estava ali, anterior, anterior. Passa, um, faça o favor. Não, não, passa direito, lá em cima. Aí, aí. Não, mais ainda. Aí. Eu sei que a Unicinos, muitas vezes, não é conhecida, no fato de estarmos aqui no Sul, ela, nós nos limitamos geograficamente, mas eu gostaria de dizer a vocês, que vem de fora, e essa é a minha função como coordenador, que a Unicinos, ela foi reconhecida agora, em 2017, como a melhor universidade privada da região sul, ela é a terceira melhor universidade privada do Brasil, e é a quinta vez a melhor graduação privada da região sul. Então, só para vocês sentirem, assim, o esforço nosso de caminharmos para a excelência da pesquisa, é um esforço institucional, temos um apoio para isso, e aparece isso de diferentes formas. E eu gostaria que vocês sentissem isso nesse dia que vocês estarão hoje por aqui. Uma terceira observação, então, é o nosso projeto aqui de filosofia, nós temos a graduação em licenciatura e bacharelado em filosofia, temos duas especializações em filosofia, que é ética, psicanálise e filosofia, uma outra, os clássicos da filosofia, e esse ano estamos lançando ética e bioética aplicada, ética aplicada e bioética. E temos o nosso doutorado e mestrado em filosofia, tivemos, na última avaliação do quadrinal, nota 6, reconhecida pela avaliação de área, mas o CTC disse não, então, estamos na luta, então, de que a gente consiga pertencer ao grupo de excelência da pesquisa no país. E, por fim, como coordenador, mais uma última observação, eu gostaria realmente que vocês se sentissem em casa e usem e abusem da pessoa do Fernando aqui para dúvidas, ajudar a alguma questão de ser resolvida nessa universidade. Bom, especificamente, então, sobre o evento. A gente pode voltar agora. Então, uma curiosidade, eu não saberia dizer, vocês que são os especialistas em epiteto, Milton Valente foi um jesuíta e tem um livro sobre o estoicismo, que é um clássico, não sei como é que vocês se viram, mas Milton Valente foi um professor da casa aqui, então, só para fazer essa menção aqui, e há uma autoridade nessa área. Não sei como é que vocês se lidam com a obra, mas só para fazer a referência, assim, que está nas bases da própria universidade o estudo dessa dimensão, da filosofia grega, especificamente o estoicismo. Com relação ao evento, então, parabéns, Diogo e Fernando, acho que vocês que levaram a coisa adiante, dá muito trabalho organizar o evento, tá? Então, e eu gostaria realmente de desejar para vocês um dia aproveitoso aqui. Sobre a minha palestra, especificamente, então, eu não sou especialista em estoicismo, tá? Mas a orientação do Fernando agora me obrigou, assim, a deixar minha antena mais ligada para a seguinte questão. A minha especialidade em hermenêutica filosófica, Hans-Giorg Gadamer, e Gadamer é um grande estudioso e um grande interessado da filosofia grega, de um modo geral. E, embora ele não tenha escrito especificamente sobre Epiteto, essa dimensão da filosofia grega, e especificamente da moral, da ontologia, ele a retomou da filosofia grega, tá? E o Epiteto está dentro dessa bagagem. E, embora ele também não tenha escrito especificamente sobre o Epiteto, tem muitas temáticas que são semelhantes. Então, a minha fala, ela vai ser, assim, uma... é uma fala, assim, de, portanto, não autoridade no assunto, mas de alguém que desconfia e que vê vários indícios da filosofia estoica e, especificamente, do Epiteto, na composição, na construção da hermenêutica filosófica. Então, bom, a justificativa, a escritura disso, isso eu vou deixar para o Fernando. O Fernando depois vai fazer. A minha função como orientador é apontar, dizer, olha, eu desconfio, sinalizar algumas questões da filosofia de Epiteto que acho que estão presentes na hermenêutica filosófica. Bom, eu coloquei como título, coloquei três títulos, porque eu não sei exatamente o que diz exatamente o que eu pretendo apresentar para vocês. Mas é assim, ó. Hermenêutica dialética enquanto exercícios espirituais, ou hermenêutica enquanto ética dialética, o Gadamer é a filosofia grega e, no caso, especificamente platônica. Aqui há especialistas em grego, então, vocês depois vão dizer. A melhor tradução, talvez seja difícil ser homem, homem no sentido ser pessoa, ou ser humano, e mais difícil ainda é ser filósofo. E acho que nos dias de hoje é exatamente isso. Então, é com essa epígrafe que eu começo, então, a minha fala de hoje. Fernando, eu tenho até... Eu tenho até... Quantos minutos? Ah, tem mais de 40 minutos. No total? Mais de 40 minutos. Ah, então está ótimo. Bom, a minha fala está dividida nos seguintes momentos. Eu, num primeiro momento, vou fazer uma introdução. Por que Gadamer aqui? Bom, um autor que, de repente, vocês não conhecem, por várias razões. Por que ele está sendo trazido para o debate? Num segundo momento, eu vou falar sobre ecos da dialética da carta sétima de Platão, na hermenêutica filosófica de Gadamer. E, num terceiro momento, então, eu vou falar sobre a dialética e a hermenêutica enquanto exercícios espirituais. Então, essa é a minha proposta de fala para esse momento aqui. Bom, então, pressupostos ou estado da questão. Hermenêutica filosófica de Gadamer. Gadamer faleceu em 2002, então, filósofo extremamente, assim, na passagem do século, né? E ele foi um crítico do domínio da hegemonia do método científico contemporâneo. Ele, sim, toda a proposta filosófica dele se insere nessa contraposição à hegemonia do método científico moderno. A hermenêutica do Gadamer, ela é entendida como uma postura, uma Tuggen, em alemão, uma prática. E aí vocês já começam agora a perceber links com a proposta de Epiteto e da filosofia antiga. Quer dizer, a hermenêutica, muitas vezes, é entendida como uma técnica de interpretação, um instrumental para análise de textos. Essa é a hermenêutica tradicional e não a hermenêutica filosófica. Gadamer elevou a hermenêutica instrumental, metodológica e científica, depois de Schleier, Marie Dilte, ao status de filosofia. E aí é totalmente diferente dessa proposta anterior. E aí ela pode ser resumida como filosofia prática, hermenêutica enquanto filosofia prática, que é um dos títulos, inclusive, de um artigo do Gadamer. E aí eu acho que você já começa a perceber os links que há entre os dois. Na proposta hermenêutica de Gadamer, também, em termos de conhecimento, de metafísica, o sujeito, ele necessariamente está envolvido com o processo de interpretação. Não é possível o intérprete ou o filósofo se ater à leitura de textos e se colocar de uma forma isenta. Não, ele está autoimplicado no processo de compreensão. E aí nós já temos, eu diria, uma outra dica dessa compreensão filosófica próxima ao mundo grego, e no caso específico, o epiteto também. A hermenêutica, por outro lado, enquanto atualização do sentido, sentido como ser feliz, ser livre, ser justo, são temáticas que reverberam também a imagem ou a proposta da filosofia de epiteto. Bom, de uma forma tão resumida, diante da hegemonia ou de uma perspectiva cientificista da filosofia, o Gadamer decide voltar à filosofia grega. E nas palavras do próprio Gadamer, ele diz o seguinte, e quando eu digo filosofia grega, embora ela seja um especialista em Platão e também um grande estudioso de Aristóteles, é de um modo geral. A filosofia grega, ele diz assim, sua apropriação dos gregos se deve ao fato de que eles nos ensinavam que o pensamento da filosofia não pode seguir a ideia sistemática de uma fundamentação última e um princípio supremo para dar conta da realidade, mas que já se encontra sempre sob uma orientação. Na reflexão sobre a experiência originária de mundo, pensar até o fim a virtualidade conceitual e intuitiva da linguagem dentro da qual vivemos. Parecia-me que o segredo do diálogo platônico consistia nesse ensinamento. E ainda, conforme a confissão do próprio Gadamer, a hermenêutica e a filosofia grega foram os dois pontos básicos do meu trabalho e Platão continuou sendo sempre o centro dos meus estudos. E num outro momento, ele diz assim, olha, os diálogos platônicos marcaram-me, portanto, mais que os grandes pensadores do idealismo alemão, por que me acompanharam? E aí tem uma citação, a tarefa é sempre filosofar com Platão. E mesmo, o Gadamer mesmo, ele se considerava um platônico, e Gianni Vatman designou, considerou assim, o próprio Gadamer como Sócrates contemporâneo. E você sabe, melhor do que eu, Sócrates, assim como o Diógenes, era um modelo de vida para Epiteto. Então, aí vocês já conseguem perceber, assim, a enormidade da tarefa que se coloca relativamente à tradição hermenêutica gadameriana e Epiteto, que eu possivelmente não vou poder levar a cabo, mas aí temos os nossos estudantes que podem fazer isso. E a minha função aqui é apenas aventar. A volta, portanto, a Platão, por exemplo, a habilitação, a tese de habilitação do Gadamer foi sobre a ética dialética do Filebo. E a obra do Gadamer são dez volumes, basicamente, e desses dez volumes, três são dedicados à filosofia grega. Com isso, eu quero mostrar, assim, o quão importante era a proposta filosófica grega para Gadamer e como ela marcou o que é a hermenêutica filosófica do próprio Gadamer. E aí, num outro momento, o Gadamer nos diz o seguinte, a confrontação, e esse é o espírito, para mim, da coisa agora, ou seja, leitor de Platão, ele justifica o modo de filosofar com o qual nós estamos de acordo, ou seja, a confrontação do pensamento moderno com o pensamento grego é para todos nós uma espécie de encontro conosco mesmos. Esse é o ponto. Quer dizer, nós voltamos a estudar Epiteto, Platão, Aristóteles, porque, nesse estudo, o que interessa é a realização de uma espécie de encontro conosco os mesmos, com seus pressupostos e corolares éticos e metafísicos entrelaçados entre si. Bom, aí eu peguei o Freyler, o Freyler, eu sei que é o maior especialista em Epiteto, mas a razão por que eu peguei hermenêutica e dialética, e você sabe muito bem que Epiteto não desdenha a dialética, mas sabe servir-se dela quando é o caso, porém a estima somente enquanto é útil. Esse termo útil, não sei qual é a melhor tradução, mas, assim, ele retoma a dialética para fins que lhe interessam, que, na minha opinião, na minha desconfiança, tem a ver, na verdade, com a proposta de dialética que o próprio Gadamer retoma de Platão, e que, numa boa leitura da dialética de Platão, faz sentido para mim. E o sentido, ele é um sentido relativamente ao sermos justos e a uma vida feliz. Então, a força, a vigência da filosofia de Platão na filosofia de Gadamer se faz notar, não apenas pelos temas abordados e desenvolvidos, liberdade, que, aliás, é um tema também caro, é Epiteto, né? Belo, bem, verdade, vida, morte, linguagem, diálogo, mas também e talvez fundamentalmente pela prática dialética de Matias Socrática em sua versão dialógica. Então, aí vem o título, então. É o primeiro, até agora, foi uma introdução justificando por que que é... Eu estou tentando apresentar a consideração entre ética e dialética, e por que que eu retomo Platão. Porque Gadamer é um platônico, e acho que ele retoma uma dimensão da dialética que tem a ver, na minha opinião, com o projeto de Epiteto. Mas se isso é verdade ou não, isso depois fica a tarefa de vocês aí. Especialmente ao Fernando. Então, ecos da dialética da carta sétima de Platão na carta sétima de Platão. Na hermenêutica de Gadamer. Então, assim, de Platão me interessa apenas a carta sétima, que eu não sei se é um texto conhecido de vocês, mas, assim, é muito interessante porque ele tem um matiz biográfico, Platão relatando a sua experiência. E se é autêntico, não interessa. Não é o... Porque ali nós temos o Platão interessado em efetivar um projeto ético-político, e o relato dele. E isso é muito próximo com o que eu entendo pela dialética que depois entra em Gadamer. Para não me perder tanto na minha fala, eu vou ler, então. Bom, o modelo estrutural do diálogo da hermenêutica supõe e justifica uma aliança circular entre teoria e prática, ou conceito e preconceito. E dentro, então, desses ecos da dialética da carta sétima de Platão na hermenêutica de Gadamer, são dois momentos que eu vou explorar. A face ascendente e descendente da dialética e da hermenêutica. Na carta sétima de Platão, a face ascendente ou dialética se encontra na famosa digressão, onde Platão apresenta os cinco estágios ou passos do processo filosófico, a saber, o nome, o conceito, a imagem, a ciência que culmina na coisa em si. A subida dialética corresponde ao esforço fenomenológico e hermenêutico para desvendar e explicitar o inteligível ou o sentido. Trata-se do procedimento, por assim dizer, teórico, para elevar o real ao conceito, ao trilhar o caminho das palavras à sua conceitualização. Ela possui um matiz mais abstrato, porém não meta-empírico, cujo ápice revela na forma de uma faísca, de um relâmpago, uma intuição que configura a experiência filosófica. Essa é a face, então, ascendente da dialética descrita na carta sétima. A face descendente ou dialógica está tematizada e revela-se no todo da carta sétima de Platão. Podemos dizer que ela espelha-se em três momentos distintos e complementares entre si. Primeiro, Platão aceitou escrever essa carta sétima, porque ela poderia ajudar os moços e velhos a compreenderem melhor o que havia sucedido com ele ao tentar efetivar seu projeto filosófico de tornar o mau tirano e um bom tirano, um filósofo. Segundo, o relato revela sua atuação, seu compromisso ético-político, êxitos e fracassos no seu ensino filosófico em Siracusa. E, por fim, para Platão, o ofício do filósofo consiste em agir. Ele não quer somente formar hábeis políticos, mas homens. Essa é uma citação do Pierre Radot. E aí eu me lembro de Epiteto, é difícil ser homem, difícil ser pessoa. A preocupação, portanto, não é do ofício do filósofo, de formar um político hábil, talvez isso seja uma proposta mais sofística, mas, pessoal. O itinerário da volta da contemplação dos princípios corresponde, pois, ao exercício ético-político que anima, que é mais... Desculpe, eu ia cortar um pedaço, mas eu vou ler todo ele, que é melhor. Então, o itinerário da volta da contemplação dos princípios corresponde, pois, ao exercício ético-político, que, embora tenha uma afeição mais prática, jamais se desfaz da reflexão. Sob o nosso ponto de vista, ambas as faces da dialética, o movimento de subida e o de descida, constituem lados distintos da mesma moeda metodológica e possuem, portanto, a finalidade de explicitar o conceito de liberdade e de justiça para poder efetivá-las. Essa turma que fala muito mal de Platão, pensando a partir de Garmin, é porque, muitas vezes, se concebeu a dialética platônica só como um movimento de subida ou contemplação da ideia. O pessoal se esquece que o Platão diz, olha, você contempla a ideia, mas você tem que voltar para a caverna lá e ajudar os seus colegas a se libertarem. Então, esse é um movimento metafísico e é um movimento prático. E eles estão pensados conjuntamente. Aí a gente entende por que agora Gadamer insurge-se contra a concepção de uma filosofia unidirecional de cunho sistemático e epistemológico restrito à exegese ou à tarefa de interpretar os textos e deles extrair seus significados. Assumidamente platônico, Gadamer erigiu uma proposta hermenêutico-filosófico dialógica em que conceito e preconceito encontram-se entrelaçados e teoria e prática estão imbricadas. O modelo estrutural do jogo e do diálogo, que Gadamer desenvolveu longamente, configura e explicita a relação tensional entre esses polos numa unidade aberta. Então, esse é o primeiro aspecto dessa marca dialética platônica na hermenêutica de Gadamer. A segunda característica, e eu vejo aqui uma grande similaridade também com essa proposta de epiteta. Embora eu não sei se não seja a prática, o preponderante, ela não acaba enfatizando o oposto, mas isso é uma questão a ser discutida. Em Gadamer, há a defesa de uma circularidade entre esses dois âmbitos, o sensível e o inteligível, a prática e a teoria. O método dialético platônico compreende-se como um movimento de subida e de descida, concomitante e incessante. Muitas vezes a gente tem aquela ideia herênica de que a dialética é um movimento daquela pureza em que o filósofo vai subindo, vai subindo. Não, na verdade, o movimento é de subida e de descida, ela se faz conjuntamente. Então, ele não se reduz nem se limita ao movimento linear e unidirecional, mas erige-se sob a circularidade espiral entre ambos. Esses movimentos de subida e de descida. Ao lermos os diálogos platônicos, percebemos que as direções de subida e da descida aos princípios estão entrelaçados, o que se estampa no aforismo de Heráclito, que é citado por Gervin, o caminho para cima e o caminho para baixo são um e o mesmo. Na carta sétima, encontramos tanto a trilha de descida para pôr em prática a verdadeira filosofia, ao modo daquele que retorna à caverna, quanto a senda de subida, na medida em que Platão dá dicas do seu projeto ético, político, filosófico, a ser efetivado pela dialética. A fusão de horizontes entre teoria e prática, sujeito e objeto proposta por Gadamer, aponta para um caminho similar, à medida que os sentidos são instaurados na conjunção entre as polaridades apontadas, instituindo uma terceira via ou margem. A efetivação da verdadeira filosofia proposta pela carta, aponta algumas dicas importantes que ecoam nos membros da hermenêutica filosófica. Primeiro, na carta sétima, encontramos uma das mais belas páginas da história da filosofia, na minha opinião, sobre o exercício filosófico ideal articulado sobre a circularidade virtuosa entre o processo conceitual, que consiste em esfregar, por assim dizer, uns nos outros e compararmos nomes, definições, visões e sensações, visando culminar na coisa mesma e na postura filosófica pautada por colóquios amistosos em que perguntas e respostas se formulam sem o menor ressaibo de inveja. É a conjunção entre ambos, entendimento e sabedoria, epistemologia e ontologia, que se instaura o sentido, enquanto uma espécie de brilho ou faísca sobre cada objeto. Isso também está na carta sétima. Trata-se, pois, de um movimento metodológico circular virtuoso. Apesar, e com os contratempos históricos, podemos afirmar que Platão conseguiu efetivar seu projeto dialético. Embora mínimas, esparsas as condições dialógicas, por parte de Dionísio e de Platão, a proposta teórica platônica, teórica prática, foi efetivada parcialmente, porque ainda hoje nós podemos tirar proveito do texto platônico. E aí vem o link, então, agora para o segundo momento que deu título a essa minha fala aqui. Essa possibilidade de instaurarmos sentidos novos, ainda hoje, no caso, o texto, sei lá, de Platão, ou Epiteto, caracteriza a dialética e a hermenêutica enquanto exercícios espirituais. Então, dito isso, para o centro, assim, então, da minha exposição. Dialética e a hermenêutica enquanto exercícios espirituais. Dizer... Dizer que a dialética platônica e a hermenêutica filosófica efetivam-se enquanto um exercício espiritual implica concebê-las como um modo de viver. Mostraremos isso explicitando inicialmente a expressão exercício espiritual e, a seguir, justificaremos que ela se realiza mediante o ato da escritura e o da leitura filosóficas. Então, esse segundo momento está dividido em três momentos. No primeiro momento, eu comento um pouco sobre a expressão exercícios espirituais, a partir de Radeau, basicamente, e depois a escritura enquanto um exercício espiritual e a leitura enquanto um exercício espiritual. E, ao final, então, algumas conclusões. Pierre Radeau é um importante historiador do pensamento antigo e sua obra Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga é um clássico, no qual fundamenta a filosofia enquanto um exercício espiritual. Em que sentido? De que constitui um modo de viver, uma forma de vida, uma eleição vital. Esse é o ponto, assim, para mim, fundamental e eu acho que nós temos muitos ecos aqui da proposta de Epiteto, né? Então, a filosofia constitui um modo de viver, uma forma de vida, uma eleição vital. A expressão exercício espiritual tem um caráter de existencial, visto que implica um valor existencial que afeta a nossa maneira de viver, o nosso modo de estar no mundo. Forma parte integral de uma nova compreensão do mundo, uma compreensão que exige a transformação e a metamorfose de si mesmo. Os exercícios espirituais são, precisamente, uma prática, no sentido de praxis, né? Uma atividade, um trabalho em relação consigo mesmo e uma prática destinada a operar uma mudança radical do ser. Bom, isso aqui, ele justifica, então, a partir de Platão, Aristóteles também e é muito próximo da proposta hermenêutico-filosófica de Gadda. Eu sei que, talvez, o termo espiritual, eu acho que, para vocês que trabalham, essa turma aqui não tem nenhum problema, mas o termo espiritual, muitas vezes, pode causar, assim, ruídos, né? Acho que não é o caso aqui. Embora o termo espiritual tenha distintas conotações, como existencial, religiosa, moral e intelectual, ele não se reduz a uma delas. Isso é importante. São indicações que apontam, no entanto, não expressam a totalidade de sentido do termo espiritual sustentado por Hadot. para quem a palavra espiritual permite compreender com maior facilidade que uns exercícios como esses são produtos não só do pensamento, mas de uma totalidade psíquica do indivíduo. Então, o exercício espiritual não é produto só e não é algo só referido ao pensamento, mas envolve a totalidade psíquica do indivíduo. No timeu de Platão, o exercício espiritual efetiva uma espécie de dilatação do eu na totalidade do real. Aqui, outra coisa, a questão do eu ali, do que você havia falado, né? Quer dizer, talvez no timeu de Platão a gente tenha alguma coisa que pode depois ser útil também. No fedon, é um exercício para a morte. Na carta sétima e no banquete, um exercício para ser filósofo, ou seja, viver filosoficamente. Então, a filosofia é um exercício para viver filosoficamente, para a gente, para a morte, não é preparação para a morte, é outra coisa. Não dá para entrar nessa seara agora aqui. A hermenêutica filosófica, enquanto uma atividade compreensiva, elucidativa do real e instauradora do sentido, planifica-se no exercício dialógico. Então, vejamos... Antes, assim, eu sei que vocês não têm nenhuma obrigação de saber a hermenêutica filosófica ligada, mas por isso eu trago aqui uma outra dica que é importante. Se a hermenêutica filosófica é um exercício de compreensão e atualização e instauração do sentido, de um texto literário, de um texto filosófico, de um filme, de uma obra de arte, nós instauramos um sentido, nós fazemos uma experiência, quando olhamos um filme, uma obra de arte, lemos um texto de Aristóteles e Platão, o Gadamer vai explicar que a metodologia da hermenêutica, o modo de efetivar isso, ele se dá por três caminhos básicos. Então, um é o círculo hermenêutico, que vocês já devem ter ouvido falar, há sempre uma circularidade nesse processo envolvido, ela pode ser vista como um jogo, você explica isso mediante um jogo que tem as regras, retoma Wittgenstein, Heidegger, Nietzsche, Wiesinger, etc. Tem outro cara que me fugiu agora. E também pelo diálogo. O Gadamer é conhecido como Sócrates Contemporâneo, exatamente porque ele defende a filosofia como um exercício dialógico. Ok. Bom, dito isso, vejamos então como a prática dialética e hermenêutica, enquanto exercícios espirituais, compreendem-se e realizam-se pelo processo da escritura e da leitura. O ato de escrever filosofia filosoficamente, foi objeto de atenção e de cuidado por parte de Platão e de Gadamer. Consideremos aqui que o ato de escrever, como tal, constitui um exercício espiritual irrestrito ao âmbito subjetivo, como é o caso de um diário. Platão, por exemplo, escreveu para compreender melhor o que se passou com ele em sua prática filosófica, para esclarecer e ajudar os jovens e velhos a compreenderem seus processos filosóficos, para espelhar no texto sua experiência filosófica e sobre o modo de escrever filosofia filosoficamente. O contra-exemplo da prática ou o exemplo da antidialética relativamente ao exercício da escritura encontra-se no procedimento de Dionísio, o tirano. Por um lado, se ele fosse um verdadeiro amante da sabedoria e se fosse dotado de natureza divina, além de revelar vocação para tais estudos, ele teria ficado maravilhado com o caminho apontado e no mesmo instante teria decidido a se enveredar por ele e a não viver de outra maneira. Dionísio não se dedicou de corpo e alma ao estudo das coisas filosóficas, não se exercitou em tais matérias, concluindo que o regime de vida cotidiano pressuposto pela filosofia lhe era inadequado e difícil em demasia. Por isso é difícil ser filósofo. Em contrapartida, relativamente à escritura filosófica, Dionísio dava-se áreas de saber muitas coisas e de dominá-las as mais importantes, por tê-las apanhadas de ouvido com outras pessoas. E, posteriormente, soube que chegaram a escrever... Platão, né? Posteriormente, soube que chegaram a escrever um tratado acerca de questões aprendidas comigo, que ele apresentava como trabalho original. Pô, a história do Plágio já está aqui, né? Não simples reprodução de conversa com estranhos. E aí o Platão... O que eu sei é que outros já escreveram a respeito de tais assuntos, porém, gente de tanto valor que nem a si mesmo se conhece. O que eu estou em condições de afirmar de quantos escreveram e ainda virão a escrever, com a pretensão de conhecer as questões com que me ocupo, é que, no meu modo de pensar, eles não entendem nada de nada em todas essas questões. E aí aquela conhecida expressão do Platão, né? De mim, pelo menos, nunca houve nem haverá nenhum escrito sobre semelhante matéria. E aí tem uma grande discussão sobre o que seria esse conteúdo último que o Platão teria escrito, que Dionísio escreveu, e ele disse que não se deveria escrever. É possível entrever que o processo de escritura sobre as coisas mais importantes constitui um processo em aberto, um exercício constante, cujo escopo consiste mais em mostrá-las que demonstrá-las. Importa, sim, sobre o que se escreve, sobre a materialidade das coisas que são importantes, mas o fundamental é o exercício mesmo de escrever sobre ele. O escrito, seja por causa da finitude do filósofo, seja pela natureza inesgotável do objeto, pede para ser reescrito sempre, pois o sentido, enquanto motivação e razão de ser das coisas, suplica sempre ser novamente instaurado no tempo e espaço próprio de quem se envereda por tais caminhos. E uma outra, um outro componente, portanto, presente e que explicita onde se efetiva, melhor, o exercício espiritual é a leitura. Leitura, então, enquanto um exercício espiritual. Faltam cinco, né? Eu vou tentar, então, cortar aqui o que... Então, ao lado do ato de escrever um texto, lê-lo é também um exercício filosófico. Gostamos de ler, porque gostamos, simplesmente, isto é, gostamos de ler pelo prazer próprio de ler. Também porque a leitura orienta e alimenta nossas almas. A leitura, enquanto um exercício, implica, pois, uma gradual autotransformação relativa à vida filosófica mais ética, mais justa e livre. Aí eu vou saltar um parágrafo, tá? A leitura é um caminho para descobrir e optar pelo modo de vida que vale a pena ser vivida. Enquanto exercício, ela contribui para mudar radicalmente de ponto de vista e abraçar a totalidade da realidade em uma visão universal que permite vencer o medo da morte. A grandeza da alma revelar-se-á como fruto da universalidade do pensamento. A leitura, além de alento para as nossas almas, é também sustento para assumir e suportar a decisão de adotar um estilo de viver, no caso filosófico. Platão mesmo, na carta sétima, nos alerta que esse gênero de vida supõe, ademais, um esforço considerável que é necessário a cada dia renovar. É em relação a esse gênero de vida que se distinguem aqueles que filosofam realmente daqueles que não filosofam realmente. Esses últimos, não tendo, senão, um verniz exterior de opiniões superficiais. Isso está na própria carta sétima de Platão que é retomada por Hadot. A hermenêutica filosófica, enquanto uma leitura ou releitura de matiz universal do real, é um exercício espiritual porque perfaz o caminho das palavras aos conceitos e destes a aquelas. Ou seja, dos conceitos às palavras. Ela é um exercício porque conjuga conhecimento e cuidado de si. É um exercício porque alarga em círculos concêntricos nossa visão do bem, do justo, da liberdade, e assim alimenta nossa decisão de percorrer seus caminhos e instaura sentidos apropriados aos tempos e espaços das pessoas. Para concluir, dá para concluir, são três parágrafos. Então, visto assim, o filosofar é um exercício constante relativo a um modo de viver próprio do filósofo que difere do procedimento pobre do profissional da filosofia. Essa é a expressão do Schopenhauer, fazendo crítica ao profissionalismo da filosofia. Tanto a proposta platônica quanto a gadameriana concebem o filosofar como uma postura, um estilo de viver dialógico que pode ou não estar em consonância com sua profissionalização. Para ambos, a filosofia é uma forma de vida exercitada pelos parceiros do diálogo no qual eles se põem como sujeitos, mas também superam a si mesmos, fazem a experiência do logos que os transcende e finalmente do amor do bem que supõe todo o esforço do diálogo. O que conta é a prática do diálogo e a transformação a qual ele conduz. Enquanto exercício espiritual, mediante a escritura ou a leitura, a dialética hermenêutica são itinerários para viver de modo filosófico, o qual pressupõe um voltar-se para a vida intelectual e espiritual, realizar uma conversão que põe em jogo toda a alma, isto é, toda a vida moral. A ciência ou o saber jamais são para Platão um conhecimento puramente teórico e abstrato que se poderá introduzir de modo acabado na alma. Quando Sócrates dizia que a virtude é um saber, ele não entendia por saber o puro conhecimento abstrato do bem, mas um conhecimento que escolhia e queria o bem, isto é, uma disposição interior na qual pensamento, vontade e desejo são apenas um. Aqui eu acho que eu tenho um outro link que se poderia fazer com um epiteto claríssimo, é desses Sócrates que o epiteto gostava dessa proposta. Enfim, até aqui caminhei e o que importa é que cada um escreva sua história à luz da leitura da escritura dos outros, de modo que nos tornemos melhores como nos propõe Platão. Enquanto que o escopo da dialética indica para que se faça a experiência da compreensão ou da intuição da totalidade, podemos dizer que o mesmo se aplica à hermenêutica filosófica e sua meta de instauração de sentidos mediante o diálogo, o círculo hermenêutico e o jogo. Filosofar não é macaquear conceitos ou reproduzir literalmente textos alheios, mas compreender, explicitar e instaurar o sentido da justiça e da liberdade em nossas realidades. É que o disso, nesses dias, são as pessoas, as ruas, exigindo educação, saúde, combate à corrupção. Trata-se, portanto, de um exercício prático em consonância com a sede de justiça, de liberdade e de felicidade. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado, professor Roden. Passo, então, as perguntas, por favor. Quem quiser fazer perguntas, Joné vai passar com o microfone. Obrigado. Obrigado. Bom dia, professor Luiz Roden. Agradeço a sua fala em primeiro momento e trago uma reflexão que eu fiz, devo muito ao professor Estevam Cruz, da mesma universidade da qual eu ministro aula, na Unespar, Campus União da Vitória, sobre uma coisa que me passou batido na leitura da Carta 7, quando o senhor comenta sobre essa perspectiva do esfregar, o colocar os conceitos batendo um nos outros. E aí, na Carta 7, passou, na minha leitura. Eu não sei se o senhor já se deparou com essa proposta, ela é bem literária, não tem uma coisa mais pontual a respeito disso. No início do diálogo do Fédum, isso me atentou com a sua fala. Quando Sócrates está com as correntes nos pés e logo depois, quando ele se liberta das correntes, qual que é o ato que ele faz? Ele esfrega as suas pernas. Ele faz um movimento de fricção nas pernas e aí então ele faz a reflexão sobre como seria engraçado essa dor e prazer, se nós não poderíamos montar uma fábula de zopo com um monstro e duas cabeças. Esse é o movimento que ele faz do esfregar. e mais além como que o Sébis e o Simeas inserem ele no diálogo. Passa também muito batido isso. O Sócrates é só narrado, não é uma fala dele, é só uma narrativa do Platão. Ele, desculpa, vou encenar, que eu acho que é importante. O Sócrates me parece que ele estaria com as pernas sentadas, cruzadas e fazendo esse movimento que seria a dialética do esfregar. Como que ele inicia o diálogo? Ele repousa os pés no chão. Ele só fala isso. A partir de então inicia o diálogo com o quê? Com os pés no chão. Me parece que no campo literário dá essa indicativa de que esse discurso que vem de Platão como alguém que não retorna à caverna, no Fédon ele dá essa brincadeira de que a filosofia dele se dá com os pés no chão. No final da vida sobre o tema que poderia ser mais metafísico possível é lá que ele repousa os pés no chão depois de esfregar suas canelas nessa tentativa de, veja, o que nós falaremos agora necessita esse conflito das ideias. Então, agradeço por trazer essa referência da Carta 7 que é uma brincadeira que nós fazemos lá na Universidade da Brincadeira entre eu e o professor Estevam dessa tentativa de pensar essa fricção como uma definição muito pontual do que seria essa dialética platônica. E aí, não sei se o senhor conhecia essa possibilidade, mas é uma indicativa só. Bom, eu agradeço muito. Por isso, o diálogo filosófico é bom, é assim que a gente aprende. Eu não tinha feito esse link, mas tem toda razão, porque a filosofia, o que que Gadamer vai dizer e acho que isso a gente encontra nessa proposta filosófica. Filosofia não é uma atividade teórica, pura, vamos dizer, gnoseológica, desvinculada. Ela é fricção. Bom, o que é fricção? A Gadamer denomina isso experiência. O termo, assim, filosófico para Gadamer, quer dizer, filosofia, na verdade, é uma experiência, é uma experiência de vida, ou seja, no termo herfarão, ele está envolvido nessa dimensão gnosológica, epistemológica de conhecimento, mas também em que o sujeito se coloca junto nesse processo. E é, e assim, é uma experiência. Bom, a tua fala me fez lembrar o seguinte, por isso, assim, isso, no exercício de fricção, acontece alguma coisa que tu não pode, cada um tem que fazer isso, não é possível, e por isso a atividade, a filosófica, ela tem a ver com a experiência, ela é pessoal, eu não posso dizer para o Fernando o que é filosofia, ele tem que fazer, aquela coisa de Kant, não se ensina, mas se aprende. então, acho, está bem, a fricção, ela retoma novamente a isso. E esse, e o que é interessante em Platão, é que esse momento de fricção em que dá o insight, dá a faísca, ele é muito rápido, ele é muito fugaz, mas você pensa que a filosofia, então, é ficar sentado, não, é muito fugaz, é uma experiência, e aí, só para vocês saberem, isso era outro texto que eu tinha pensado em apresentar para vocês aqui, que era filosofar enquanto cuidado desse mesmo, exercício espiritual, ético, político, que eu publiquei na transformação em São Paulo, mostrando exatamente isso, ela é uma experiência, ela é muito rápida, mas essa experiência, ela transforma, aquela coisa dos místicos, ela transforma, essa fricção, ela muda, ela é, ela é pessoal, e ela tem que ser feita, e ela está para além dessa dimensão sistêmica, ou puramente conceitual, mas ela só é possível graças a isso, eu acho que, por isso é interessante retomar a carta sétima, a filosofia, e nesse sentido, ela não é um movimento só de subida, e também não é só de descida, entende? Se tu ficar só nesse momento, vira catequese, vira dogma, e esse movimento aqui, é o idealismo, novamente, por isso, eu acho muito interessante, essa proposta, mas eu agradeço muito a tua fala, e eu nunca tinha pensado na relação com o Fedon, isso aí. Caro professor, queria fazer aqui um reparo, com muita humildade, com muita humildade, o senhor, em algum momento, o senhor colocou que o exercício espiritual, uma espécie de dilatação do eu, na totalidade do real, e aí eu fico pensando, que talvez, talvez fosse um caminho oposto, quer dizer, talvez o que, o senhor não está falando exatamente de epiteto, está falando do exercício espiritual, um livro que eu amo, li 500 vezes, aliás, acabei de comprar, tinha ali no original, agora comprei a tradução, que saiu uma tradução, não é? E, mas, às vezes me parece, às vezes me parece, que é o contrário, é uma diminuição do eu, porque no fundo é o seguinte, é uma questão que a gente teve na dissertação, do Diogo falando, quer dizer, até parece que o eu se apaga, e por ele se apagar, então ele entra em contato com a totalidade, não é? É só uma, mas, de repente, a gente pode até pensar também em uma espécie de expansão, depende de como a gente vai entender isso, mas me dá a impressão que é mais isso, quer dizer, a barriga do eu, o eu inchado, o inchaço do eu que tem que diminuir, é como se o joelho, em epiteto, é quase isso, eu me identifico com a vontade da divindade, aí já não sou mais eu, é como se eu me apagasse para ir então, é só uma, enfim. Essa humildade é que mostra toda a verdade, mas totalmente de acordo, porque que o Gadamer, eu até achei que tinha trazido essa citação para cá, ele dizia assim, é importante voltar à filosofia grega, porque o eu está destronado na filosofia grega, ou seja, na modernidade, esse inchamento, usou um termo, uma plenitude do eu, quando aquela citação que eu li ali, é a do Rador relativamente ao Timeu de Platão, mas a sua observação é correta, quer dizer, a volta à filosofia grega, exatamente porque o eu ali não é absoluto, nem central, nem determina a verdade, é um movimento oposto, e eu até faria uma provocação, e eu acho que na verdade, há uma dialética entre essa expansão do eu, e ao mesmo tempo, essa expansão do eu implica numa diminuição do eu, essa observação está totalmente correta, não é uma absolutização do eu, totalmente de acordo, aí eu assino embaixo, e eu li, foi a citação do Pierre Rador, relativamente ao Timeu, mas totalmente de acordo, totalmente de acordo. Bom dia, professor. Bom dia. Só para fazer um adendo nessa debate, sobre a questão do eu, com relação à totalidade, eu não sei exatamente como expressar nessa comparação, porque ao mesmo tempo que é necessário uma certa inviolabilidade do eu para garantir a liberdade, é a questão desse eu mais robusto, que eu acho que nós teremos principalmente com Descartes, na filosofia moderna, que tenta dar uma dimensão diferente, por uma herança medieval ali, principalmente da questão da vontade, com o eu e tal, e depois como isso teve um prolongamento nos debates na filosofia moderna. Eu acho que na filosofia antiga, parece que a questão é mais a inviolabilidade do eu do que uma dimensão, digamos, do eu, assim. Não sei, eu estou pensando aqui, eu acho que a força desse eu, pelo menos em epiteto, está muito nessa questão da liberdade, da inviolabilidade das suas escolhas. Eu acho que, quando se reconhece uma dimensão maior, divina, no caso dos estoicos, isso mostra não só que o nosso debate contemporâneo acerca do que a gente poderia falar de egoísmo ou de altruísmo ou de, sei lá, inchaço desse eu, que se pensa maior que tudo e que todos, na verdade, é uma discussão que, ao menos nos estoicos, isso parece ser mais atenuada pela compreensão de que não se trata necessariamente do tamanho do ego, mas sim do reconhecimento dele da natureza, da natureza divina, nas coisas, e como se compatibilizar a isso. Seria basicamente o que eu pensaria a respeito disso. A observação tua é muito boa, me ajuda, na verdade, a completar a observação que o professor fez anteriormente. O Gadamer usa a proposta do jogo para mostrar o exercício filosófico exatamente para isso. Bom, para quem sabe, quem joga, sei lá, futebol, por exemplo, eu gostava de jogar, gosto, mas a idade, às vezes, complica. O cara joga bem, ele pode dar o máximo dele mesmo, mas o jogo toma conta dele, ou seja, o jogador, no momento do jogo, desaparece, mas, ao mesmo tempo, o jogo só é jogo se ele é o máximo, entende? O Neymar, se lá no Paris Saint-Germain, atrapalha, porque quer ser o jogador, entende? O jogo não funciona quando tem alguém que, entende? E a ideia do jogo é exatamente essa, o jogo funciona bem quando há uma harmonia, só que essa harmonia não é uniformidade, entende? É a maximização de cada eu num conjunto, entende? E aí é sempre tensional, entende? Isso é uma coisa que depois você tem que pensar aqui, como é que em Epiteto se pensa essa questão do eu? Ah, obrigado, como é que se pensa o eu ali em Epiteto? Mas, assim, em Gadamer, na verdade, acho que essa ideia do jogo é muito interessante por isso, a nossa Constituição se dá obedecendo as regras, Wittgenstein, seguindo as regras, cumpindo as regras, mas o jogo mesmo é muito mais que o cumprimento de regras, mas o jogo só é jogo graças, nesse sentido, o jogo de futebol é muito interessante porque é um dos melhores jogos em que o espaço de criatividade é possível de ser feito, diferente do basquete, diferente, bom, mas aí é outra seara que eu andei trabalhando e não venho ao caso, é só para usar, então, a terminologia do jogo que você encontra em Gadamer que acho que é bem elucidativa, o eu não é jogado fora, entende? Não é destruído, é potencializado, mas, não sei se me fiz entender, exatamente, isso e o jogo é a totalidade, exatamente, é exatamente isso, exatamente isso. Oi, Pt, tu usa? É mesmo, olha só, olha só, a gente, o microfone, o microfone, ele usa essa expressão? Nós publicamos um livro pela Sulina em 2012, filosofia e futebol, troca de passas, e ali nós contemplamos vários, e eu não sabia que pt, olha só, filosofar e aprender, só, professor, última, ah, tá, bom, bom, muito obrigado, professor Luiz Roden, agradeço de novo, obrigado, amor, Obrigada.